E aí pessoal, Cacela aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos, não deixem de compartilhar aí o vídeo, deixar aquele like aí E é o seguinte galera, eu fui convidado para um novo servidor aí, para quem, todo mundo, praticamente todo mundo já sabe né O servidor do John Vlogs, o SVRP, vai ser um servidor muito diferenciado e eu estou muito grato aí por Pela essa oportunidade única de estar participando, é o servidor que de início era só convidado o streamer Mas a partir de hoje, dia 10 de outubro de 2020, às 2 horas da tarde, vai ser lançado o servidor E eu estou muito alegre, estou alegre demais cara, eu mandei um Twitter lá para ele É, o Caverinha também estava correndo atrás, acho que ele foi, ele recebeu o convite lá do ATT E eu mandei um Twitter para o John Vlogs, ele mandou o meu convite Daí eu entrei no Discord e fiz todo o procedimento lá E mano, estou muito ansioso por participar desse servidor também E é o seguinte galera, qual personagem que eu vou fazer, não vai existir Zé Bostola Mas eu vou fazer a mesma voz, olha a cabeça de coração ali Esse vídeo que está passando no final aí é apenas um vídeo, uma gravação que eu já tenho aqui Gravado é só uma inspiração Então é o seguinte galera, eu vou fazer o Castella Masch, o próprio Castella Masch E eu tenho descendência de italiano, que é o Castella, tem envolvimento, o nome Castella tem envolvimento com italianos Sabe, apesar de eu nascer no, na parte do norte, Sandi Chores, né, Sandi Chores Do, lá de Lóis Santos, mas eu tenho descendência de italiano Então eu vou fazer o Castella mesmo, como eu já falei, com minha própria voz E é o seguinte, eu sou um cara, como vocês me conhecem, agitado Eu gosto de aventuras, tá ligado? Gosto de coisas ilegais, corridas ilegais Gosto de fuga, sabe? Mas o servidor vai ser totalmente diferente, cara Se o cara cair de moto em alta velocidade, ou bater com o carro em alta velocidade É um pequeno spoiler que lançaram Ele pode ficar internado alguns dias no hospital, dependendo da, tiver fratura, alguma coisa assim Depende da fratura também, né, que nem toda fratura o cara fica internadão lá, né Então é isso aí, mano, minha história vai ser isso aí Eu sou um cara oportunista, que eu, qualquer oportunidade Eu vou estar agarrando com garra, eu vou procurar Tentar fazer várias vidas, né, tipo Vou correr atrás dos meus sonhos Vou querer ser um cara bem sucedido, sabe Apesar de que Vou querer uma oportunidade de emprego E aí, diante das dificuldades Vocês já sabem, né Logo de início, o pai vai pra onde? O pai vai procurar meios alternativos Já que ele teve A infância dele já não foi boa Entendeu? Ele já foi envolvido com Várias coisas erradas Inclusive, já foi preso por porte ilegal de arma Pequenos furtos e etc Mas teve um Uma época da vida dele que ele procurou ser Um caminho certo Procurou um caminho certo, tá ligado? Então, o servidor SVRP É um servidor que promete Um servidor que promete Eu vou fazer uma vida lá Vou tentar me envolver Vocês sabem que Eu não sou mole Então é isso Live todos os dias na Twitch E hoje Duas horas Duas e meia no caso Porque eu tô querendo fazer O meu personagem off Tá ligado? E quer iniciar live Diferente Tá, pessoal? Então é isso Live todos os dias na Twitch Twitch.tv Barra Castela Mais O link vai estar na descrição do vídeo E também vai estar fixado no comentário Então compartilha esse vídeo, galera Me ajuda aí Me acompanha todos os dias na Twitch Meu canal oficial de live Só pra lembrar Eu faço lives Às vezes pela manhã Pela tarde também eu faço Pela noite eu faço Mas como esse servidor aqui Eu vou dar uma focada nele Mas Atenção, galera O meu canal vai continuar O canal Dedicado a Conteúdo diferenciado Vários tipos de conteúdo Jogo de tiro Jogo de sobrevivência RP Tá Um canal Eu faço minhas lives Todo mundo já conhece aí Mas as lives Meu conteúdo É variado, tá Então é isso aí Live todos os dias Às vezes eu faço live pela manhã Pela tarde também Eu acho que eu vou começar A trazer live pela tarde Mas por acaso Eu não trouxe live pela tarde É certo eu trazer Às 5h30 A partir das 4 6 horas, tá Mas ativa o sininho lá Me segue lá Pra fortalecer Se seguir é humilde, viu Então agora é Agora é pra valer, viu Até mais Até o próximo vídeo Deixa o like Compartilha a live Compartilha o vídeo E live todos os dias Na Twitch Twitch.tv Barra Castela Mais Ponto marcado, hein Fui